Fala aí pessoal, aqui é o Dean com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu quero falar sobre o Soul Ring, é essa skill que vocês podem ver aqui embaixo do meu personagem. Todos esses anéis coloridos aqui. Essa é uma skill que você só consegue pagando, não dá pra conseguir de maneira gratuita. Essa daqui é a descrição dela, ela fica ativa o tempo todo, mas conforme você vai atacando, ela pode ativar. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, a minha tá em 99%. E se eu atacar aqui algum monstro, deixa eu ver se eu encontro algum. Aqui temos algum monstro, eu vou atacar e vocês vão ver que vai sair um golpe ao meu redor em área. Esse efeito que vocês viram é o ataque do Soul Ring e vamos ver o que ele faz. Toda vez que você tá usando skills, você acumula Soul Ring Points. Quando chega no máximo, a skill Soul Ring vai ser ativada automaticamente, causando aqui 130% do ataque como skill damage. Isso daqui vai aumentando, então a gente vê, por exemplo, que no próximo nível da minha Soul Ring vai aumentar de 130% de ataque para 160% de ataque. E a Soul Ring tem ainda mais efeitos. No caso, a minha aqui, por exemplo, deixa atordoado o meu alvo por um segundo. E quando eu chego em um boss dourado, né? Aqueles que são provenientes dos ovos dourados, ele já vem com HP reduzido em 7%. Não é lá grande coisa, mas é um efeito da Soul Ring. Essa é a descrição dela. A gente pode ver aqui também todos os níveis da Soul Ring e elas vão ficando cada vez mais caras para você ativar. No caso, eu já estou na Soul Ring level 12 e ela ainda vai mais vários níveis aqui até o nível 20. Nesse vídeo, a gente vai liberar mais alguns níveis de Soul Ring. Vamos fazer isso aqui juntos. E eu quero mostrar os status de cada nível da Soul Ring. Vamos começar aqui pelo nível 1. Ele simplesmente ativa a Soul Ring. Nível 2, ele diminui o HP do boss dourado em 3%. Então, quando eu vou quebrar um ovo dourado, vou matar o boss proveniente dele. O boss já tem 97% da vida. Aqui já começa a aumentar o dano que a Skill Soul Ring causa em área. Não aumenta o meu Skill Damage. Aumenta o Skill Damage somente da Soul Ring, tá bom? Só quando explode aquele efeito que a gente viu. No nível 4, ele reduz ainda mais 4% do HP dos boss dourados. No nível 5, mais 10% de dano. No nível 6, já um primeiro status diferente. Ele aumenta o seu ataque, defesa e HP em 3%. Esse daqui é bem interessante porque ele fica sempre ativo aqui nos buffs. É esse Odd Boost. E ele aumenta o ataque, defesa e HP final. Depois de todos os bônus que você tem, ele ainda aumenta esse buff aqui. Já no nível 7, mais 10% de dano da Skill. Nível 8, mais 2% de ataque, defesa e HP. Já totalizando 5%. No nível 9, aumenta mais 25% do dano da Skill. No nível 10, mais 2% de ataque, defesa e HP. Totalizando 7, mais 25% do dano da Skill. E mais 6% de ataque, defesa e HP. É onde eu tô no momento totalizando os 13%. Temos aqui vários outros níveis de Soul Ring. No caso, o próximo eu consigo enxergar. Vai me dar dano de Soul Ring. O dano da habilidade. Mas depois disso, eu não consigo ver mais. Eu não sei quais bônus eu vou ter. São ocultos. Só consigo ver até o próximo que eu preciso desbloquear. Pra eu desbloquear uma Soul Ring dessa, ou as primeiras inclusive. As primeiras, se eu não me engano, custa em torno de 5 dólares ou 10 dólares. É oferecido somente no comecinho do seu servidor. Lá quando você cria o personagem. Na primeira semana ali já aparece pra você esse Soul Ring. E ela vai ficar aqui nos benefícios Lifetime Pack. Ela aparece aqui em Lifetime Pack. E você pode comprar os 3 primeiros níveis do Soul Ring. Até vale a pena, tá? Se você realmente for investir em Soul Ring, vale a pena ir por esse caminho. Não lembro. Acho que vai até o nível 5. Você já desbloqueia até o nível 5 de uma vez só. E realmente, o desenho que você vê aqui, ele acontece, né? Então, quando você tá no nível 1, fica só um circulozinho branco. Quando você tá no nível 2, ganha mais um anel laranja em volta. E você pode ver todos os níveis aqui. O nível 3 vem amarela. Depois, um verde-limão. Depois, um verde um pouquinho mais escuro. Depois, o roxo. Depois, uma preta, azul, vermelho. Que é o que eu acho mais da hora aqui. E laranja, sendo a última, o último nível. Então, todo mundo que você vê com o Soul Ring laranja, ele tem pelo menos nível 10. Do nível 10 até o nível 20, não muda mais. Todo mundo fica igual. A Soul Ring, ele é a mesma até o último nível. Como eu passo aqui, como eu vou desbloquear o próximo nível depois de eu ter comprado o pack inicial ou não? Ou a partir do nível 1, como que eu consigo? Ele me pede aqui essas Soul Stones, que vão aumentando o custo a cada nível. Vai ficando mais caro. E como você faz pra conseguir uma Soul Stone? No caso, a gente vê que pro próximo nível, eu preciso de 270 e eu tenho 8 no inventário. A Soul Stone, você só consegue comprando nos packs diários. E o pack diário, quando você compra, ele vem nessa caixinha aqui. E é aleatório, de 1 a 10 Soul Stones. Então, é uma aposta. No caso aqui, do meu próximo nível, eu poderia gastar entre 27 e 270 caixinhas pra conseguir esse nível. É completamente aleatório. Geralmente, ele acaba ficando na média de 5 mesmo. E esses packs, eles acabam ficando bem caros também. Todos os dias, ele tem um pack aqui por 99 centavos. No caso, hoje eu já comprei. Ele tem o pack também, que vem só uma caixinha por 5 dólares. Se você quiser ainda mais caixinhas no dia, você pode pagar mais caro. 10 dólares por mais uma caixinha. Ou mais 15 dólares por mais uma caixinha. No caso aqui, eu tenho 130 caixinhas de Soul Stone. E a gente vai abrir aqui juntos pra ver quantos níveis eu vou conseguir avançar na minha skill. Então, sem mais delongas, vamos começar. Ótimo. Terminamos aqui. E a gente já vê que eu consegui 751 na média, fazendo o cálculo correto. Eu faço vezes 5.5. E aí, eu ficaria no 715. Então, ainda tô um pouquinho acima da média. Então, ganhamos um pouquinho mais. É capaz que eu, talvez, eu consiga aqui 3 níveis. Veremos. Mas antes de eu passar esse nível, uma coisa interessante de saber. Vamos fazer junto aqui. É ver quanto poder eu consigo ganhar dentro do Peak. Esse daqui é o meu poder atual dentro do Peak. E se eu me comparar aqui, vamos me comparar com a área. Só pra gente ver se aumenta algum desses valores o nosso Soul Ring. Agora, nós vamos passar o primeiro nível de Soul Ring pra ver se influencia lá no Peak também. E quanto eu ganho aqui dentro do servidor. Ele vai me dar 30% de skill damage. Me deu aqui 20 mil de poder. Nada demais. Não acredito que seja nada que vai influenciar realmente lá dentro do Peak. Vamos avaliar. Aqui, o meu HP diminuiu simplesmente porque ele reseta esse buff de 13%. Até bugou aqui. Ele reseta o buff de 13%. Então, depois ele coloca de novo acima do meu HP. Voltamos aqui pro servidor do Peak. E a gente consegue já identificar que aumentou exatos 20 mil de poder no meu personagem. E quando eu me comparo aqui, a gente vê também que aumentou em 20 mil no Other. O próximo nível de Soul Ring, pro nível 14, vai aumentar mais 6% do meu ataque, defesa e HP. Então, vamos dar uma olhada realmente em quanto isso daqui aumenta do nosso poder. Custando 330. Da última vez, foi 270, estava me custando, que é na média 54 caixinhas. Agora, tá custando 330, o que é na média 66 caixinhas. Já aumentou bastante. Aumentou 20 mil de poder. Não mostrou aqui o valor. Mas a gente consegue comparar com as quantidades antigas aqui. O meu HP e etc. Ele realmente colocou bastante HP. Tava em 28 mil e agora tá em 30 mil. Eu puxei o VAR aqui, pra gente avaliar. E olha só a diferença que deu. Ele me deu apenas 20 mil de poder. Só que ele aumentou em 1 milhão e 400 mil de HP. Realmente, o impacto é muito profundo no seu ataque, defesa e HP. Realmente, é muito forte esse aumento. Mas ele não reflete no valor do seu poder. Então, isso daqui é um poder oculto. Ele não infla o seu número, mas te deixa realmente mais forte. Então, a gente já consegue tirar a conclusão de que todos os níveis de Soul Ring vão aumentar em 20 mil o seu poder. Inclusive, o que realmente impacta é o dano que causa a skill quando chega no 100%. E também aqui a quantidade de HP, defesa e ataque que ele aumenta. No caso, eu tava com 13%, agora mais 6. Foi pra 19% a mais em valor final. O próximo nível vai aumentar em mais 30% e agora me custam 80 caixinhas, em média, 400 Soul Stones. Então, vamos ficar aí na expectativa pra ver quando que isso realmente vai ser atingido. Pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenha sido esclarecedor. Agradeço muito. Um abraço. Valeu. Tchau.